Eu sou o Thiago, coordenador de infraestrutura da CBF. Estou cuidando das obras de legado do projeto da FIFA. E hoje eu estou fazendo a minha segunda visita técnica aqui no CD de Macapá, em Amapá. A gente está com 30% de execução da obra. A obra vem avançando, a gente teve uns percalços com questões de aprovação do IPHAN. A gente tem hoje um arqueólogo trabalhando na obra, acompanhando todo o serviço. Além disso, a gente passou por um período de chuvas e agora a gente está retomando a obra com tudo. E no andamento da obra, a gente já está voltando com as questões do campo de jogo. A gente está aqui agora na edificação da sede administrativa, onde a gente vai ter áreas para treinamento de árbitros e profissionais capacitados para o dia a dia dinâmica do CT. A área administrativa também para a federação. A federação vai ter um polo aqui também no CT. Além disso, a gente tem vestiários para atletas, oficiais técnicos, com áreas de massagem, áreas de fisioterapia, banheiros para público, sala médica com uma parte de doping também. E além disso, uma concessão. Além da edificação, a gente tem uma guarita, com estacionamento para veículos e também para ônibus, para trazer crianças do Projeto Gol do Brasil, ou para a própria dinâmica da federação, quando fizer campeonatos, treinamentos. Além disso, a gente tem uma arquibancada com 480 lugares aqui. E o campo de grama sintética padrão FIFA 105 por 68. O andamento da obra vem retomando muito bem. Hoje a gente está recebendo mais materiais, tem mais pessoas trabalhando aqui. A gente acabou de fechar a parte de cobertura. Estamos já delimitando toda a parte de estacionamento, com meio fio, pavimentação. A própria arquibancada também vem avançando. O reservatório de águas por viagem também está sendo finalizado. E a gente tem um apoio para esse reservatório que está sendo também escavado e construído. E a gente já está preparando tudo isso para entregar o CD no final do ano ou no primeiro semestre do ano que vem.